O Pandeiro é meu curar Tem gente que acaricia e no swing tira o som Pode até coreografar, rodando no dedo e segura na mão O Pandeiro é herança, é grande tradição O Pandeiro é meu curar, o Pandeiro é meu doutor Ele tira todo o mal e afasta toda a dor É num toque bem sincero, sempre com inspiração Ele tem as alegrias e tristezas no coração O sambista pode falar e dá bronca com intenção Quando a gente entra na roda o respeito é a responsa que mostra um dom Duvide quem duvidar, a roda de samba é organização E por isso a gente canta com vocês todos juntos lá no refrão O Pandeiro é meu curar, o Pandeiro é meu doutor Ele tira todo o mal e afasta toda a dor É num toque bem sincero, sempre com inspiração Ele tem as alegrias e tristezas no coração É num toque bem sincero, sempre com inspiração